O que vale mais pra você? Bolso pesado com ouro Ou a beleza de ser Valorim que não se podem ver Você vai ver por onde você passar Riqueza é coisa relativa Cego será, só vou crescer Eu sei Sendo uma pessoa positiva Não vivo uma ilusão Vida não é cena de televisão Salvação real pro mundo não é dinheiro É caridade e compaixão Não vivo uma ilusão Não, não, não Dinheiro nunca vai contar amor real Entrega de corpo, alma e coração Mas o que você é não é o que você tem Com medo e valores Não são iguais A vida é um bem Mas esse ouro que o ouro O que vale mais pra você? Bolso pesado com ouro Ou a beleza de ser Valorim que não se podem ver Eu não vivo uma ilusão Não, 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 não É caridade e compaixão É caridade e compaixão É caridade e compaixão É caridade e compaixão Pois o que você é não é o que você tem Preços e valores não são iguais A vida é um bem Mais precioso que o ouro O que você é não é o que você tem Preços e valores não são iguais A vida é um bem Mais precioso que o ouro Qualquer ouro Se prevê diseases que o ouro Vai ajudar com ouro Qualquer ouro Qualquer ouro Qualquer a experiência É carregando É carregando Qualquer ouro Qualquer ouro Qualquer A CIDADE NO BRASIL